VINÍTALI Esta semana aqui em Verona estão presentes mais de 4 mil expositores em todos os cantos da Itália e alguns de outros países. Esta semana nós lançamos o nosso roteiro no Gastronômico, no final de setembro, e hoje estamos aqui com os nossos parceiros do Piemonte, da terra do Maroulo. Então, a gente está aqui garimpando um pouco, conversando com o pessoal, com os nossos parceiros. É o nosso roteiro que começa em Roma, tem um curso de vinhos. Inclusive, estamos aqui com o nosso sommelier, o Marco. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele para conversar um pouquinho com nós. Que vocês curtirem um pouco deste momento, um momento especial, porque realmente a Itália é um país diferente, com uma produção extremamente satisfatória. Para vocês terem uma ideia, são 1.300 qualidades de uva dentro de um país como a Itália. Eu vou chamar o Marco aqui para dar um oi para vocês, tá? Desculpa, Leonardo, Marco. Vamos lá, Marco. Vamos lá, Marco. O senhor é Marco aqui? Marco Leopardi é o nosso sommelier, que vai ministrar o curso de vinhos para nós. Nós estamos aqui no stand do Piemonte, no pavilhão do Piemonte, o nosso parceiro aqui no Barão. Não é, Marco? Vi espetamos numerosos. Sì. Arrivederci e saluti.